Ok. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é Matheus Ramalho de Lima, sou professor aqui da UFSB e estou atualmente na Coordenação de Criação e Inovação da Universidade. Irei moderar essa palestra hoje aqui com vocês. A SNCT é um evento promovido pela Universidade Federal do Sul da Bahia e esse ano é realizado, está sendo realizado entre os dias 19 e 23 de outubro. O tema desse ano é inteligência artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Iniciamos agora com dois palestrantes com grande conhecimento nessa área, que atua em empresa de atuação mundial, por sinal. São eles a Maria Mello, que é diretora técnica do Brasil, e o Rodrigo Galli, que é gerente de produtos, produção animal de precisão, ambos da Evonik, empresa alemã, mas com atuação em todo o mundo, né? E também em diversos segmentos industriais. A Maria Mello, ela é médica veterinária, possui MBA em Comércio Internacional pela Fundação Getúlio Vargas e mestrada em Parasitologia pela Unicamp. O Rodrigo, ele é exotecnista, mestre em nutrição de árvores pela Universidade Estadual de Marindá e possui MBA em gestão estratégica econômica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. É um grande prazer, pessoal, recebê-los aqui hoje para falar sobre a nova era da produção de modo precisão e, sem dúvida, é uma grande oportunidade. Passo a palavra inicialmente para o Rodrigo e, no final, vem a Maria aí para fechar aqui essa que vai ser certeza, uma grande palestra. Passo a palavra, desejo boa sorte e agradeço mais uma vez. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Matheus por essa oportunidade e parabenizar ele e a equipe dele pela iniciativa. Eu acho que, essa semana, a gente teve acesso a uma série de informações de diversos setores relacionados à inteligência artificial, o que foi muito interessante porque a inteligência artificial e toda a tecnologia de conectividade cada vez mais faz parte não só da produção animal, como eu vou falar aqui hoje, mas da nossa vida. E a gente viu muito disso nesse ano todo que usamos cada vez mais tecnologias digitais e isso vem para ajudar e a evolução está aí, não tem como parar isso. Então, é importante a gente conviver com isso, buscar maneiras de otimizar, trazer isso para o nosso dia a dia. Então, eu vou falar um pouco hoje com vocês sobre a nova era da produção animal de precisão. O objetivo dessa apresentação é dar uma visão geral para vocês do que está acontecendo e alguns conceitos básicos que são relacionados com inteligência artificial e com digitalização e tecnologias de conectividade, focando na como melhorar a produção animal. e a apresentação vai ser dividida da seguinte maneira. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre as tendências globais que estão movendo a produção animal, os desafios que a produção animal tem encontrado nesse rumo a atendimento dessas tendências, quais são as tecnologias que estão surgindo e transformando essa cadeia de valor, dentre elas, eu vou comentar com vocês um pouco sobre a internet das coisas, sobre a parte de Big Data, tecnologia de Big Data, analytics, e a parte de inteligência artificial, como é proposto no evento. Dentro da área de inteligência artificial, eu vou falar um pouco sobre como que a inteligência artificial vem trazendo uma evolução na produção animal de algumas espécies, como aves, bovinos, suínos e na parte de aquacultura. E eu vou finalizar essa apresentação falando sobre como a Ebônica tem trabalhado com a abordagem holística na produção animal. O animal é um só, então a nutrição de precisão, a saúde do animal e a zootecnia de precisão, com todas essas tecnologias, elas têm que andar junto para você obter a máxima produtividade desse animal. E aí eu vou dar a palavra para a minha colega Maria, que vai falar sobre, dentro do conceito de saúde sustentável, ela vai falar um pouco sobre o que tem de novo, de mais atual no mercado e como que isso está evoluindo também nesse sentido de atingir a máxima precisão na produção animal. E aí, pessoal? Bom, é de conhecimento de todos que as pessoas, a população mundial, ela está crescendo cada vez mais, né? Então, as pessoas estão vivendo mais, as economias em muitos lugares, elas estão melhorando, a taxa de natalidade, ela tem aumentado. Então, espera-se que para 2050, nós tenhamos em torno de 9,8 bilhões de pessoas no mundo. Para 2100, em torno de 11,2 bilhões de pessoas. Isso é muita gente e é muita gente para ser alimentado e para ser alimentado de forma sustentável. Então, você precisa produzir mais alimento com o dilema de não destruir o ambiente, não destruir o mundo que a gente vive hoje. Então, várias maneiras estão sendo estudadas de como você atinge isso. Além disso, outra mega tendência global que é muito importante são a digitalização e a conectividade. Então, com a internet 5G, com as ferramentas que estão surgindo hoje, cada vez mais as pessoas estão conectadas. Não só as pessoas, como as máquinas com as pessoas e as máquinas entre si. Então, essa conectividade e essa digitalização, ela tem mudado não só o processo de produção dos animais, mas também o processo de compra do consumidor. Então, nessa pandemia, a gente pode viver uma série de experiências relacionadas a isso. Compras online. Então, tem uma série de processos que estão cada vez mais sendo dependentes dessa digitalização e dessa conectividade. Mudando, assim, o perfil do consumidor e das empresas que produzem. E você vê isso muito claramente quando a gente olha para a evolução da indústria mundial. Então, desde 1784, em que o vapor foi a grande descoberta daquele momento para a evolução da indústria, com uma crescente evolução técnica, chegando até hoje, em que a gente não somente tem uma série de sistemas eletrônicos, de tecnologia, de conectividade. Mas a gente trabalha conectando essas máquinas e fazendo com que muitos processos sejam todos conectados e sejam todos automatizados. Da mesma forma como a indústria, de maneira geral, ela está evoluindo para essa conectividade, a produção animal, ela também avança ao longo dos anos nesse sentido. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso nessa apresentação. Bem, então nós temos aqui um salto que vai do físico para o digital, nessa indústria 4.0 e na produção animal 4.0 também, em que a gente inicia com a captura de informação. Então, informações, dados são gerados o tempo todo e esses dados são gerados em muitas etapas do processo. de produção do animal e da cadeia de produção do animal. Esses dados, eles são utilizados, eles são analisados, eles são gerados em sites, né? E esses insights, esses resultados, eles levam as empresas a utilizar essa informação para tomar decisões. Tomar decisões mais rápidas, tomar decisões mais assertivas, baseadas em um fundamento muito mais preciso e confiável. Então, essa evolução da indústria, ela tem levado ao uso de dados dessa forma. Isso a gente vê na produção animal, assim como em vários setores que estão relacionados com o nosso dia a dia. E a gente pode dar o exemplo também de outro fator que tem evoluído cada vez mais, e agora com a utilização do sistema de blockchain na produção animal. Então, é possível rastrear tudo o que acontece com o animal, desde o momento em que esse animal nasceu, ou que o pintinho foi eclodiu, até o momento em que esse animal é abatido. Então, toda etapa da cadeia de produção animal, em algum momento, ela vai estar conectada, e esses dados, eles vão ser todos criptografados nesse sistema de blockchain, que é um sistema totalmente seguro, em que o consumidor, no final, ele vai poder ir ao mercado, ele vai poder acessar aquele produto, e ele vai poder saber quem que criou aquele animal, que maneira que ele foi criado, como foi o bem-estar desse animal, o que ele recebeu de alimentação, se ele foi alimentado com um antibiótico, ou um promotor de crescimento, se ele recebeu um probiótico ou outro produto, e ele vai poder decidir sobre o produto que ele quer comprar, baseado nos valores dele, no que ele acredita, pagando mais caro ou não por aquele produto, mas ele vai ter a transparência, e isso, grandes redes de supermercados hoje, elas já estão trabalhando com isso, então, você pega o Caia Fura, que anunciou que até o final desse ano, em torno de 20% de todos os produtos que ele comercializa, já vão estar conectados no blockchain, e isso está indo para a produção animal, de uma maneira cada vez mais rápida. E, por fim, outra mega tendência que é importante, e direciona, então, a produção animal, é a questão de saúde e bem-estar animal. Então, a preocupação cada vez mais do consumidor final, com o que ele está comendo, mas também com como esse animal foi criado, o que esse animal recebeu, qual foi o comportamento, ele pôde expressar todo o seu comportamento, ele sofreu durante o processo de produção, ou ele teve uma vida saudável, boa, então, essa preocupação está crescendo cada vez mais, o consumidor está tendo acesso cada vez mais à informação. Então, ele vai aumentando essa exigência, quanto à maneira como o animal foi criado. Além disso, os hábitos alimentares das pessoas, eles têm mudado, né? Então, cada vez mais as pessoas, elas têm acesso à informação sobre nutrição, sobre saúde, e elas estão buscando alimentos, que não só pela subsistência, mas que tragam a ela uma vida mais saudável, uma vida mais sustentável. Então, todos esses fatores, eles influenciam a maneira como o animal, ele é produzido, tá? Então, todas essas mega tendências, elas levam a produção animal, a se adaptar a isso, só que também levam a uma série de desafios. Por quê? Porque a gente precisa produzir a quantidade de proteína animal para alimentar essa população hoje e daqui a alguns anos, que vai ser significativamente maior, só que a gente precisa se preocupar com algumas coisas. Então, a gente tem que atender a essa população, mas a gente tem que procurar sempre fazer isso de uma forma sustentável, né? Porque a gente tem que poluir quanto menos ou zero possível o ambiente, né? Evitar toda essa questão relacionada a desmatamento, a todos os fatores que não sejam sustentáveis. Essas produções, elas estão se tornando cada vez maiores e mais complexas, por quê? Para se produzir essa quantidade de alimento, cada vez mais as produções, elas têm que se tornar mais intensivas. Então, você pega as produções de frango, por exemplo, você tem cadeias, a produção é toda integralizada, né? E você tem cada vez mais empresas produzindo mais e mais e mais sistemas de confinamento, por exemplo, de produção de bovinos de cortes no Brasil, você tem confinamentos imensos, né? A utilização cada vez maior de um espaço menor de terra de uma forma mais eficiente. E, além disso, isso tem que ser competitivo. Então, não adianta só você ser sustentável, produzir essa quantidade de alimento, se o produtor não consegue ter o retorno que ele precisa para manter a produção dele e se o consumidor não consegue ter acesso a essa proteína animal no preço que ele pode pagar. Então, é preciso ser competitivo também dos dois lados, né? Então, e essa preocupação com o bem-estar dos animais e relacionada à transparência, como eu comentei anteriormente, ela é fundamental. Então, essas abordagens tradicionais que há muitos anos elas têm sido utilizadas, elas já não são suficientes, né? Então, você tem que se adaptar a esses desafios que estão surgindo. E, nesse sentido, a gente pode tomar como exemplo a produção de aves, a produção de frango, né? Então, se você pegar um frango de 1960, quanto que esse frango pesava, né? E você pegar hoje, você tem uma evolução tanto no desenvolvimento da genética dele, do melhoramento genético, mas também da nutrição, do conhecimento relacionado à saúde e à prevenção. Assim como hoje, você tem sistemas totalmente automatizados e conectados que procuram obter informação de como esse animal ele está respondendo a uma série de parâmetros, como, por exemplo, a ambiência, né? E se adaptam a isso e fornecem ao animal a melhor condição possível para que ele atinja a sua máxima eficiência. Bem, e o processo, como eu comentei anteriormente, da produção do animal ela está cada vez mais complexa. Então, você tem uma cadeia horizontal, por exemplo, aqui de produção do frango de corte, em que você tem um sistema tanto no... desde o matrizeiro até a produção dos ovos que vão para o incubatório, que aí vão para o alojamento dos pintinhos, fábrica de ração, o abate desse animal, toda a parte de tratamento dessa excreta, desse resíduo. Então, todo esse processo integralizado. E uma coisa que é muito importante é lembrar que as matrizes, por exemplo, todo esse processo que vem anterior à produção do animal como frango ou mesmo como suíno ou outras espécies, eles influenciam também nessa produção. Então, quando a gente fala sobre essa cadeia horizontal, a gente pensa na cadeia toda de produção do animal. Então, qual que é a influência da matriz sobre o desenvolvimento desse frango ou sobre a maneira como essa galinha foi criada ou a idade da matriz ou a genética desse animal. Então, todos esses fatores, além da nutrição, né, saúde, eles influenciam no desenvolvimento desse animal, tá? E dentro de cada etapa dessa cadeia de produção do animal, existem uma série de outros fatores que eles também influenciam. Então, vários fatores influenciam a matriz de frango de corte que aí tem uma resposta a esses fatores, assim como o frango de corte. Então, você tem todos os fatores horizontais como verticais influenciando o animal e de alguma forma se correlacionando e demonstrando tendências e padrões que muitas vezes nós não conseguimos identificar através de uma simples análise no Excel ou numa estatística convencional. E cada vez mais, cada uma dessas etapas elas vão gerando mais informação e mais dados porque quanto mais automatizado os sistemas de produção eles estão ficando, mais informação ela passa a ser gerada por todos esses equipamentos que vão coletar e gerar dados até em tempo real. Então, é muita informação que é gerada, é muita informação em formatos diferentes, de silos diferentes, por exemplo, da fábrica de ração, do matrizeiro, do abatedouro, que muitas vezes elas não são utilizadas para a tomada de decisão em conjunto, certo? Então, essa cadeia de produção animal ela vai sendo influenciada por uma série de fatores. Então, como eu comentei anteriormente, aquelas mega tendências. Então, o consumidor final tem vários fatores como estilo de vida, renda, educação, a facilidade para o acesso àquele alimento. Todos esses fatores eles vão influenciando a decisão do consumidor sobre que produto ele quer comprar. E ele vai pressionando o mercado a fornecer para ele aquilo que ele quer comprar. Da mesma forma, essas cadeias de fast food, supermercados, restaurantes, eles vão se adaptando para entregar para esse consumidor final aquilo que ele quer. E eles vão pressionando o produtor do animal, as integrações ou as empresas que produzem os abatedouros a entregar para eles aquele produto que o consumidor quer comprar. E da mesma forma, os produtores eles têm que se adaptar ou o produtor do animal em si, ele tem que se adaptar para atender todo o resto da cadeia de produção animal. E nesse sentido, essa busca por esse atendimento das demandas do consumidor final e da cadeia toda de valor e ao mesmo tempo a manutenção de uma produção que seja viável para o produtor mas também seja acessível para o consumidor, ela tem levado a busca de tecnologias que vão além só da evolução genética da evolução com a nutrição da evolução com a saúde mas o que a gente chama de Precision Live Stock Farming que seria a zootecnia de precisão então como você atingir o máximo da produtividade daqueles animais atendendo a todos esses fatores. Então através da zootecnia de precisão Precision Live Stock Farming ocorre um processo reverso que o produtor ele vai otimizar todo esse processo ele vai buscar atingir o máximo resultado para poder então entregar aquele produto que essas empresas que são produtores de proteína animal que fazem o processamento as integrações elas demandam e aí esses mercados consumidores supermercados redes de fast food e assim o consumidor final tem acesso àquele produto que ele quer comprar da maneira como ele quer com as especificações que ele quer. Então essa tecnologia que está relacionada com todo esse conceito que a gente chama de Precision Live Stock Farming ela está transformando essa cadeia de valor mas quais são essas tecnologias que estão transformando essa cadeia de valor? Então aqui eu listo algumas tecnologias que estão transformando essa cadeia de valor que a gente hoje chama de produção animal 4.0 ou avicultura 4.0 ou suinocultura 4.0 e assim por diante. Então essas tecnologias elas estão relacionadas à existência ou uso de robôs autônomos que utilizam inteligência artificial ou captam informação em tempo real enviam informação em tempo real através de conectividade entre eles e outras máquinas análises avançadas que são realizadas através de computação na computação em nuvem utilizando computação em nuvem porque muitas vezes essas análises exigem muito de um computador então ela acaba sendo realizada nesse sistema utilizando essa tecnologia de computação em nuvem a inteligência artificial por si só como vocês viram a semana toda do evento eu acho que muita gente trouxe muitas informações sobre várias aplicações da inteligência artificial cada vez mais a inteligência artificial ela está evoluindo e tem se usado encontrado novas aplicações para ela internet das coisas que são eu vou falar um pouco na sequência que com a internet 5G a internet das coisas ela vai se tornar muito mais presente na nossa vida na nossa vida na produção animal mas também é importante que esses dados essas informações que sejam geradas elas sejam seguras então a segurança cibernética a interação entre humano e máquina desenvolvimento de uma série de sensores que podem captar informação e processar essa informação e o uso de tecnologia de Big Data que eu vou falar um pouco com vocês aqui na sequência então todos esses fatores eles estão mudando a maneira como a gente produz os animais para que a gente entre diretamente na parte de inteligência artificial eu vou falar um pouco com vocês primeiro sobre a internet das coisas sobre o uso de Big Data na produção animal então a internet das coisas pela definição seria a conexão entre seres humanos e seres humanos através de equipamentos através de máquinas de seres humanos com máquinas ou de máquinas com máquinas como eu comentei anteriormente com a evolução da internet 5G essa conexão essa internet das coisas ela vai se tornar muito maior muito mais dados vão ser gerados ao longo dos anos esse crescimento da conexão e da geração de dados ele é exponencial então a cada minuto a cada segundo muito mais dados eles são gerados porque muito mais equipamentos eles estão conectados certo então esses equipamentos essa conexão ela permite com que dados a análise sejam realizadas em tempo real então você não precisa esperar até o fechamento de um lote animal para você tomar uma decisão sobre o que fazer baseado no fechamento do lote você pode verificar um problema hoje ou a tendência da ocorrência de um problema então é uma ação hoje ou amanhã no máximo para corrigir ou prevenir que isso vire um problema um problema mais sério então até 2020 serão em torno de 26 bilhões de dispositivos que vão estar conectados nesse conceito e isso vai ser principalmente devido a essa evolução da internet da internet 5G aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês só para mostrar a magnitude dessa explosão de dados então aqui o que seria um exabyte um megabyte até um exabyte e desses exemplos tem um que me chama muita atenção que a NASA ela recebe cerca de 700 terabytes de dados provenientes de imagens do espaço desses satélites que eles possuem né e esses dados que eles recebem em um dia eles são equivalentes ao fluxo de dados da internet nos últimos dois anos consecutivos então só para vocês terem uma noção da magnitude dessa geração de dados e com a internet 5G amplamente difundida no mundo isso daqui vai aumentar muito mais e aí é muito interessante porque os dados eles os dados tradicionais são principalmente dados estruturados então quando você manda um e-mail quando você escreve algo quando você tem números esses dados eles são estruturados mas existe um volume imenso de dados que são não estruturados que são vídeos que são imagens ou principalmente o que a gente chama de dark data que são os dados que eles não são analisados então por exemplo quando uma movimentação entre uma conversa numa mídia social e uma série de outras coisas que são dados em movimento que ainda eles não são capturados ou não são capturados e processados de maneira eficiente estima-se que até 2030 cerca de 90% dos dados eles serão não estruturados esse volume vai superar a capacidade humana de utilizar esse dado então claro que novas tecnologias vão surgir e vão permitir com que isso cada vez mais ele seja possível então é só para vocês terem uma ideia de quantos dados são gerados e quando a gente pensa na produção animal muitos dados também são gerados e o que a gente faz com isso essa é a pergunta que muitas empresas têm trazido soluções para tentar responder então entrando agora em big data o big data ele faz parte da nossa vida muito mais do que muitos de vocês imaginam o big data ele é considerado como o novo petróleo por quê? porque quem tiver informação quem conseguir obter esses dados encontrá-los nos lugares certos extraí-los da maneira adequada refiná-los porque esses dados eles precisam de todo um tratamento não é toda informação que é utilizada mas que possam analisar isso da maneira correta e transformar isso em valor e em sites que possam trazer respostas para inúmeros setores da indústria ou mesmo da nossa produção animal ou da nossa vida eles vão ter então o poder vão ter o dinheiro vão ser capaz de gerar muito retorno financeiro então esse é o novo petróleo é o acesso ao big data e o que é o big data? o big data eles são volumes imensos de dados volumes tão grandes que eles não são não é possível você armazenar esses dados em um computador convencional ou mesmo processar esses dados em um computador convencional por quê? porque não adianta você demorar um mês para processar esses dados isso não tem valor então você tem que conseguir processar isso em tempo real você tem que conseguir armazenar isso em tempo real então essa abordagem tradicional através de computadores tradicionais com o big data ela não é eficiente então como que isso é trabalhado? então o big data ele armazena os dados os dados são armazenados na computação de nuvem o que a gente chama de data warehouses e esses dados eles são extraídos através de data mining que o professor Stanley falou bastante sobre isso na apresentação dele quem assistiu é uma das coisas bem interessantes que ele falou que não adianta você gerar dados um monte de dados sem que você não saiba qual é a resposta que você quer qual é a pergunta que você quer fazer então isso é muito importante para direcionar você sobre como extrair os dados de onde obter essas informações e uma coisa muito interessante no big data é que ele possibilita com que você encontre padrões tendências que estão ali dentro daqueles números que a gente não consegue identificar a olho nu ou com análises convencionais então ele permite isso e esses padrões essas tendências eles vão continuar acontecendo eles estão ali você identificando isso ou não eles estão ali então quando você identifica você tem a chance de utilizar isso a seu proveito melhorar a produção do animal ou melhorar qualquer processo através desse conhecimento dessa informação e desses padrões o big data ele através da análise desses dados é possível se ter diferentes respostas como respostas descritivas o que está acontecendo nesse negócio então você consegue entender entender melhor aquilo que está acontecendo nesse momento mas não somente isso você consegue também responder coisas como por que isso está acontecendo de onde que isso veio o que gerou esse resultado e melhor do que isso você consegue predizer o que é provável que aconteça então com base em dados históricos e dados em tempo real você consegue através do uso de algoritmos desenvolver algoritmos que vão te gerar predições extremamente precisas sobre o que vai acontecer isso é o método mais comum utilizado pelo big data e existe também o método prescritivo o que eu preciso fazer então através da análise de milhares milhões de resultados sobre ações que foram realizadas que geraram resultados que falharam que acertaram o big data ele consegue te dizer olha existe uma probabilidade grande de que se você fizer isso desta maneira você vai falhar então ele te dá respostas nesse sentido isso é muito interessante porque se você parar para analisar por exemplo a Amazon ela já estuda a possibilidade de realizar vendas preditivas ou seja a Amazon ela entregaria o produto na sua casa antes mesmo de você entrar no site ou buscar por esse produto então através da análise do seu perfil e de um big data de milhões de dados que a Amazon tem ela consegue predizer com uma chance alta de acerto o que você vai precisar quando você vai precisar se você não precisar ela recolhe o produto mas ela parte da premissa de que a probabilidade que você vá aceitar aquele produto que você vai precisar daquilo é grande isso é o uso de inteligência artificial machine learning big data para poder fazer essas predições e eu estou eu comentei aqui da Amazon mas tem outros exemplos como o Google Netflix através da análise de perfis ele consegue então recomendar para você filmes que você vai gostar e outras empresas brasileiras como Pão de Açúcar Extra Globo.com Pai Menos ou mesmo a Justiça Federal consegue a Justiça Segurança Pública consegue identificar fraudes e problemas com a utilização de big data através de análise de padrões possíveis de tendências existentes então isso é muito utilizado e faz parte da nossa vida como eu comentei anteriormente aqui eu coloquei o exemplo da agricultura mas isso cabe a qualquer setor então milhares de dados eles são gerados o tempo todo então tudo que é registrado e muitas coisas até não são registradas mas milhares de informações podem ser geradas o tempo todo na produção de qualquer tipo de animal tá a grande questão é como coletar esses dados que dados que são importantes e o que fazer com isso muitas vezes muitas empresas até coletam muitas informações mas essas informações elas são passadas por papel que depois é passada por um Excel que aí é utilizado para reuniões para discutir esses resultados mas isso já passou o passado já passou e você não consegue recuperar isso e o próximo lote o próximo animal ele nunca vai ser igual ao anterior por mais semelhante que ele seja vão existir fatores novos que vão influenciar esse animal e esse resultado ele não pode ser comparado 100% com o anterior mas para que o Big Data eles tenham sucesso existem 5 Vs que a gente chama que são volume velocidade variedade veracidade e valor que tem que ser considerados tá então desses 5 Vs começando com a velocidade é o que eu comentei desculpa com volume é importante que se obtenha um volume significativo de dados então esse volume ele pode ser obtido manualmente através de existem já uma série de apps que você pode lançar informação manual como eu falei antes através de dados que são armazenados que são abastecidos no Excel ou através de uma série de equipamentos então por exemplo todos esses equipamentos que fazem o monitoramento de ambiência temperatura umidade pressão eu vou mostrar um pouco mais sobre isso na sequência o mesmo sistema em que são colocados coleiras brincos nos bovinos e eles vão coletando informação sobre o metabolismo do animal sobre o comportamento dele sobre a locomoção todos esses equipamentos que podem monitorar o comportamento do animal monitorar o ambiente que está ao redor do animal e se conectar com a internet ou gerar um banco de dados que pode posteriormente ser conectado à internet eles podem abastecer o big data e podem ser utilizados para essas análises além disso como eu comentei anteriormente a velocidade a velocidade ela é fundamental por quê? porque se você coleta um dado e você demora semanas para analisar esse dado e para tomar uma decisão depois como que você vai tomar essa decisão essa decisão vai ser baseada no que aconteceu para melhorar o que vai acontecer dali para frente ou se é simplesmente para olhar o resultado que foi obtido então o importante é que você possa analisar esses dados e tomar uma decisão agora outra coisa que é muito realidade na produção animal assim como outras indústrias por exemplo é que os dados como eu comentei anteriormente eles podem ser estruturados então números escrita informações que são bem estruturadas ou eles podem ser semi-estruturados como por exemplo alguns arquivos de texto ou podem ser não estruturados como imagens por exemplo vídeos então além disso dessa diferença na variedade de dados esses dados eles estão em formatos diferentes em silos diferentes então muitas vezes dados que são gerados numa fábrica de ração eles não são conectados com dados que são gerados no incubatório na produção da matriz ou na produção do suíno entende dados que são gerados em diversos silos da produção desse animal muitas vezes eles não são consolidados num lugar só para que seja tomada uma só decisão em prol de obter a máxima precisão desse animal essa é uma dificuldade muito grande na cadeia de valor da produção do animal além disso a informação que é gerada o dado que é gerado e a precisão desse dado a confiabilidade a qualidade dele ela vai gerar o insight final então se você entra com um dado ruim com um dado que não é preciso com um dado insuficiente isso vai gerar uma análise da mesma qualidade então não existe milagre nenhum sistema ele vai baseado em dados ruins e gerar informação que é fantástica então isso é uma coisa muito importante se considerar o primeiro ponto a se considerar muitas vezes eu digo para os clientes na produção do animal enquanto se pensa numa tecnologia relacionada ao uso de big data ou inteligência artificial como você coleta os dados às vezes o processo de coleta dos dados ele tem que ser melhorado inicialmente para se usar tecnologias como essa e no final o valor qual é a relevância desse dado para o negócio então muitas vezes você monitorar a cor dos olhos de determinado animal qual é a resposta que essa informação vai te trazer no final entendeu então por exemplo você conseguir detectar a existência de doenças com certa antecedência para fazer um tratamento preventivo e assim uma redução de custo porque o desempenho do animal ele não vai cair e você vai ter uma prevenção que é mais barata do que você fazer um tratamento então é sempre importante pensar qual é a resposta que se quer obter qual a importância desse dado eu já comentei anteriormente onde esses dados são processados então eles têm vários provedores de computação em nuvem de armazenamento de data warehouse como a Google Amazon Microsoft a Evonik através do perfil utiliza a Amazon e eles têm supercomputadores nesses locais onde esses supercomputadores eles recebem os dados eles fragmentam esses dados geram várias cópias e fragmentam essas cópias porque se houver algum problema com qualquer um desses computadores esses dados eles estão seguros eles estão armazenados de maneira eficiente e segura então é muito seguro o armazenamento em nuvem dito isso pessoal é importante reforçar que sem interpretação dados eles são só números então é muito importante que não só se tenha um método correto e preciso de coletar dados então é muito importante isso faz que esses dados sejam analisados da maneira certa qual que é o melhor método de analisar depende depende do volume de dados que a empresa é capaz de gerar com a frequência de dados que a empresa é capaz de gerar quais são os dados que são gerados então existem várias maneiras de analisar esses dados e aí é muito importante que você saiba que pergunta que você quer responder qual o problema que você quer resolver na sua produção animal para que você possa e tenha pessoas capazes de fazer interpretação desses dados e aí sim tomar decisões decisões em tempo real então que cada vez mais o profissional que está ligado à área de produção animal ele vai ser cobrado por decisões mais rápidas e mais precisas baseadas em dados planejamentos através de predições planejamento de médio e longo prazo vão ser possível cada vez mais ser realizados com muito mais precisão do que se faz hoje porque vai ter muito mais dados que são utilizados para isso outra coisa que é importante quando se pensa em Big Data é que você tem várias empresas do mundo gerando milhões de dados quando você tem essas empresas conectadas no Big Data você consegue utilizar não somente os dados da sua empresa mas esses milhões de outros dados que são gerados em muitos outros lugares que geram uma variabilidade muito significativa para melhorar as predições e os modelos da sua empresa então isso é algo que o Big Data ele traz através da sua tecnologia certo? então essa apanhada geral que eu dei para vocês sobre internet das coisas Big Data ele é muito importante porque dentro dessa área de tecnologia de internet conectividade da digitalização transformação digital que a gente está vivendo esses métodos essas tecnologias elas se conectam elas estão relacionadas que elas trabalham juntas e muitas funcionalidades então quando a gente pensa em inteligência artificial o CEO da Google ele disse o seguinte que a inteligência artificial ela vai ser tão valiosa quanto a descoberta do fogo para a humanidade então vocês podem imaginar como foi a importância da descoberta do fogo e ela está sendo conectada correlacionada com a inteligência artificial então a gente tem que entender quais são as vantagens disso quais são as desvantagens e minimizar o máximo possível essa desvantagem para que a gente possa tirar o melhor proveito possível disso certo então a inteligência artificial são todas as técnicas que elas possibilitam com que o computador ele possa pensar como o cérebro humano e dentro dessas técnicas ao longo da evolução a inteligência artificial começou a ser discutida em 1950 e com a evolução dos computadores evolução da tecnologia disponível puderam ser criadas outras tecnologias que possibilitam o que o computador ele aprenda muitas vezes com os dados que são utilizados sem o programador precisar dizer para ele que ele precisa aprender então você tem é como se você fizesse por exemplo uma receita de bolo em que você tem lá todos os passos que você precisa seguir e você vai repetindo aquela receita inúmeras vezes só que nenhuma vez você percebeu que se você adicionar um ovo a mais naquela receita o bolo fica mais cremoso porque o feedback que você teve foi muito melhor então você aprendeu com aquilo você vai melhorar para adicionar a receita e assim por diante então o machine learning para a produção animal ele é muito utilizado nesse sentido ele consegue melhorar os processos de produção do animal mas para se utilizar o machine learning você precisa ter um volume de dados significativo então é importante que cada empresa entenda qual é o melhor tipo de análise para a sua empresa então nem o machine learning não é algo que é utilizado para qualquer tipo de produção animal depende do volume de dados que você tem disponível da frequência com que você utiliza essa informação e nesse sentido a internet das coisas ela vai ajudar bastante e um setor do machine learning que é o deep learning que aí entra dentro da parte de multicamadas como que se assemelham a redes neurais do nosso cérebro cada camada dessa vai analisar um fator e depois ela vai combinar essas análises e ela consegue trazer uma resposta muito mais precisa também não é todo o sistema de produção animal toda a empresa que vai conseguir utilizar isso depende de uma série de fatores isso é muito importante a gente ficar claro porque nada é tão simples assim a gente precisa entender como isso funciona a inteligência artificial quando a gente compara ela com a inteligência humana é muito interessante porque a nossa capacidade humana ela é de armazenar em torno de 2.5 pentabytes de informações de dados certo e a inteligência artificial ela não tem limite né então ela através dos algaritmos que são criados uma série de algaritmos diferentes a inteligência artificial ela cada vez mais ela vai copiando ela vai assim sendo capaz de realizar funções que o ser humano realiza como falar como raciocinar como ver como ouvir então é uma série de funções a inteligência artificial ela está evoluindo para ser capaz de realizar isso tá e é muito interessante porque quando a gente pensa em quando a gente aprendeu a andar de bicicleta por exemplo a gente caiu a gente levantou a gente se machucou a gente ficou com medo a gente tentou de novo e aí a gente foi aprendendo até que um dia a gente conseguia andar de bicicleta e a gente era muito bom a gente acabou se tornando bom nisso no caso de de tecnologias né o robô tradicional então o programador ele vai dizer pra ele ele vai é colocar infinitas situações pra ele analisar de como é pode ser andar de bicicleta de o que pode acontecer possivelmente com ele né até que no final ele vai aprender a andar de bicicleta agora quando a gente pensa em inteligência artificial por si a inteligência artificial ela vai coletar uma série de informações de experiências de pessoas que andaram de bicicleta e o que aconteceu com elas então ela vai aprender com isso ela vai adquirir essa habilidade de andar de bicicleta baseado nessas informações que são geradas nesse aprendizado e aí ela não só vai aprender a andar de bicicleta como ela vai aperfeiçoar o processo de andar de bicicleta e cada vez mais ela vai com novas informações que forem geradas ela vai evoluindo mais ainda essa perfeição do processo e isso se adequa se adapta a todo tipo de produção mas não é tão simples assim então vocês já pensaram em como é ensinar um computador a rastrear todo possível satélite que possa cair na Terra então se você pedir para um computador fazer isso ele vai usar uma série de informações que ele já possui vai fazer uma série de cálculos e ele vai rastrear qual a probabilidade desses meteoros que circulam a Terra eles colidam com a Terra então isso é algo que ele consegue fazer agora quando você chega para um computador e você precisa ensinar ele a identificar uma árvore considerando que árvores são diversas diversos formatos folhas cores características ou mesmo você precisa ensinar o computador como interpretar essa imagem aqui então o que é isso um cachorro deitado numa cesta com um monte de roupa como que o computador você diz para ele olha isso é um cachorro numa cesta e um monte de roupa ao mesmo tempo não é tão simples assim então o computador ele precisa ser treinado como se você olhar essa imagem por exemplo se você olhasse individualmente ela e eu te pedisse para o computador dizer o que é um muffin e o que é um cachorro aqui existem várias outras imagens como essa que vocês procuraram na internet é bem interessante então parece simples dizer que é um cachorro mas quando você compara isso com imagens de um muffin o que é de fato uma coisa e o que é outra então como que você ensina o computador a identificar isso então esse processo de geração de informação de treinamento de treinar o computador de utilizar esses dados eles estão relacionados com a internet das coisas com essas tecnologias de big data e a criação de vários algoritmos adaptados a cada cadeia de produção do animal então agora vamos falar um pouco sobre cada área de algumas áreas de produção do animal o que existe de tecnologias que estão revolucionando então que estão trazendo de novo essa nova era da produção animal de precisão mas antes disso é importante a gente falar sobre algumas coisas alguns fatores pessoal eles não podem ser controlados ainda acho você não pode controlar se vai chover se não vai chover se vai fazer sol se não vai fazer sol você pode trabalhar isso gerenciar essas informações mas não controlar isso cada lote cada animal ele é único a gente ainda não produz colones os animais então cada lote por mais que ele seja da mesma genética ele seja de uma idade da matriz ou da porca semelhante eles sejam criados no mesmo lugar eles são únicos então existem vários fatores também ao longo do tempo que vão afetar e eles vão responder de maneiras diferentes semelhantes mas diferentes como eu já falei para vocês dados sem interpretação são só números a gente não pode voltar no tempo ainda por mais que a gente queira muitas vezes a gente não pode não tem como então um lote ou uma criação de um animal que já passou está no passado você pode usar essa informação para aprender com isso mas você não pode trazer de volta melhorar esse resultado a evolução é inevitável essa é uma verdade absoluta vamos continuar evoluindo um exemplo disso é a questão do Uber por exemplo então quem que imaginar que o Uber ia surgir e ia revolucionar a maneira como a gente se locomove ou mesmo o WhatsApp uma startup de 50 pessoas que revolucionou a maneira como as pessoas se comunicam são coisas que a gente não imaginava e que aconteceram e que mudaram tudo e da mesma forma a produção animal ela está mudando então você queira ou não as coisas elas vão mudar e elas estão mudando então a gente tem a decisão de acompanhar isso e estar na dianteira disso ou de seguir isso como empresas de telefonia fizeram e os motoristas de táxi eles acabaram acompanhando esse sistema de locomoção o último caso que é muito importante é que não existe mágica a gente não pode fazer mágica com o que a gente não tem a gente não tem dados a gente não tem dados bons esses dados eles não existem não é possível se criar informações em sites análises com coisas que não existem então você precisa ter o mínimo de requerimento de informação ou qualidade para isso dito isso a inteligência artificial ela tem encontrado maneiras através de diversas funcionalidades de auxiliar nas etapas anteriores que eu comentei com vocês aquelas verdades então a gente hoje através da inteligência artificial consegue não controlar o tempo mas gerenciar administrar ter uma resposta mais rápida para essas variações utilizar esses dados melhorar o processo de coleta de dados evoluir de diversas maneiras então não é possível se voltar no tempo mas é possível se analisar dados em tempo real e ter ações em tempo real a inteligência artificial na produção animal ela tem trazido essa evolução bem quando a gente então pensa nos desafios que a gente enfrenta que a produção animal enfrenta eles são vários de maneira geral resumindo você quer produzir o animal atingindo a máxima performance para que no final você tenha um melhor retorno financeiro para a sua empresa isso inclui uma série de coisas em reduzir custos do processo otimizar o processo prevenção de doenças suporte na hora de tomar uma decisão muitas vezes a gente toma decisão baseada na nossa experiência ou baseada em alguns dados que estão vindo de lugares diferentes mas que muitas vezes não conseguem ser analisados de uma única maneira então remediando problemas passados tentando melhorar para o próximo lote para o próximo produção do animal então essas ferramentas relacionadas à inteligência artificial elas estão trazendo a possibilidade de que você supere muitos desses desafios então hoje é possível ter informações em tempo reais consolidar diversos dados diversos formatos em um único lugar para que você tenha um único insight uma única resposta para tomar uma decisão isso já é possível fazer planejamentos estratégicos baseados em predições de médio e longo prazo as pessoas podem estar todas conectadas então técnico de campo conectado com o pessoal de fábrica de ração matrizeiro produção com a diretoria da empresa esses dados eles podem ser conectados o tempo todo e essas pessoas conectadas o tempo todo você entendendo os fatores que vão influenciar o bem-estar do animal você consegue controlar isso você tendo essa informação e evitar que o animal sofra que ele tenha uma vida e um bem-estar melhor e no final isso tudo traz uma otimização de processo uma redução de custo na produção do animal isso tudo é possível e já existem uma série de maneiras de fazer isso quando a gente pensa na avicultura hoje já existem uma série de sistemas como balanças automáticas dentro dos aviários de matrizes de galinha de postura ou de frangos de corte que coletam o peso do animal em tempo real esse dado é enviado em tempo real para a nuvem e esses dados são utilizados para uma série de análises inclusive predições de curto prazo geração de alarmes da mesma forma balanças e sensores que medem o consumo de ração ou mesmo que coletam ovos então sistemas de produção de galinhas free range sem gaiolas em que a galinha vai botar o ovo em ninhos ou mesmo no chão existem máquinas que fazem a coleta que captam através de sensores a existência dos ovos coletam esses ovos ou mesmo drones que fazem monitoramento aéreo desses sistemas de free range e avaliam o comportamento desses animais como esses animais estão se comportando se existe algum padrão de imagem que é associado ao estresse ou alguma variação esse é um sistema muito interessante que é um sistema de monitoramento bioacústico então você treina certos algoritmos a identificar alguns sons como sons de estresse de sofrimento e esses sons ou de doenças até e você consegue associar como por exemplo a prevenção a diagnosticar enterite necrótica baseado no som que o animal ele vai realizar ou mesmo adaptar esse som para pintinhos para galinhas para frangos e você consegue identificar então o comportamento que o animal está tendo naquele momento e como controlar melhorar esse comportamento por fim dentro da avicodura ainda existem robôs isso já é uma realidade esses robôs eles vão circulando dentro do aviário além de coletar informação eles vão remexendo a cama eles vão auxiliando também no controle do ar liberando gases que vão auxiliar nesse balanceamento do dióxido de carbono níveis de amônia no ambiente com base na informação que ele está coletando ele identifica também certos equipamentos que não estão funcionando ou mesmo estimula os animais como frangos corte principalmente a circular dentro daquele aviário e assim a estimular o consumo de ração outro sistema que é conhecido como Ticken Boy o Ticken Boy ele vai circulando dentro do aviário através de um sistema de suporte ele utiliza inteligência artificial ele vai identificando padrões comportamentos equipamentos que não estejam funcionando e animais que estejam mortos ele vai avisando os responsáveis por aquela produção para que ações sejam tomadas então tudo isso é realidade quanto mais esses equipamentos se tornarem presentes a escala de produção aumentar mais barato eles vão se tornar dentro da área de bovinocultura também existe uma série de funcionalidades como por exemplo reconhecimento facial da vaca é possível então se identificar o animal pelo reconhecimento facial chips dentro do rumen que você consegue avaliar como que está a ruminação através desses chips animais gados de leite por exemplo que sistemas que robôs que eles realizam a ordenha eles identificam o uber da vaca e quando o animal vai até a ordenha ele consegue ler onde está isso através de utilização de imagem algoritmos treinados para isso e ele faz a coleta do leite além disso sistemas que identificam de infravermelho que conseguem avaliar os animais como que está a existência a temperatura alterações metabólicas sensores diversos sensores e balanças associadas a sensores então o bovino no sistema extensivo ele passa por aquela balança o sensor reconhece qual animal ele consegue ter informação do peso daquele animal e fazer a estimativa então trabalhar com predições de peso quando esse animal deve ser abatido e drones também que podem circular nessas áreas extensivas e a capital animal por geolocalização ou mesmo poleiras que acabam fornecendo essa geolocalização desses animais então tudo isso é uma realidade já funciona inclusive tem vários exemplos do Brasil que já utilizam esses sistemas gerando muito mais dados todos os dias no mesmo conceito de reconhecimento facial também na sonopultura é possível se fazer isso e sensores e câmeras eles também reconhecem som associam esses sons ao comportamento desses animais e através de imagem aérea também consegue reconhecer contar leitões reconhecer se o animal está no cio através de sensores associar também com a balança identificar se essa porca ela está muito pesada ou não então que tipo de alimento que ela deve receber ela é direcionada para alimentação e cai a quantidade de alimento que esse animal precisa para poder se desenvolver melhor até mesmo quando a gente pensa na agricultura na produção de peixes e camarões existem uma série de tecnologias que já existem então por exemplo tem sistemas de aprendizado de constante utilizando inteligência artificial associada a câmeras 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 que vão analisando quando você fornece a ração a quantidade de peles que ainda está circulando naquele naquele na água e ele consegue então identificar qual foi o índice daquele animal de ingestão daquele elemento ou não e gerar insights em tempo real para a produção da ração quando deve ser fornecido novamente a ração para o animal da mesma forma esses sistemas eles utilizam também inteligência artificial associadas a bombas motores aeradores que vão captando informações da qualidade da água ou do ambiente e vão gerando ativando esses sistemas então para que o peixe ele sempre esteja na melhor condição na condição ideal do bem estar dele e o que eu achei bem interessante nesse caso peixes robôs que eles ficam dentro daqueles tanques e eles vão coletando informações sobre a qualidade da água ou mesmo sobre a solubilidade daquele nutriente na água do alimento como nitrogênio por exemplo e também captando frequências cardíacas dos peixes e gerando informações em tempo real para o produtor para que as soluções que sejam necessárias elas sejam tomadas então tudo isso é com o uso de inteligência artificial de internet das coisas pessoal encerrando essa parte eu vou para a parte final então da minha apresentação onde é importante como eu comentei no começo a gente lembrar que o animal ele é um só então quando a gente pensa no animal a gente tem que pensar que o animal que se alimenta do nutriente adequado ele também fica doente e essa doença também afeta o desempenho dele e a absorção e a utilização desse nutriente e a ambiência a maneira como esse animal é produzido ele também vai afetar a saúde e a nutrição ou seja isso é um triângulo em que todas essas coisas elas estão relacionadas quando a gente fala de zootecnia de precisão de atingir a máxima performance a gente não pode pensar em uma coisa só isolada mas sim na combinação entre elas então essa abordagem holística que é uma abordagem que a Ivone que ela trabalha ela considera então essas três esses três pilares para que se obtenha o máximo da eficiência produtiva desse animal quando a gente pensa em nutrição animal em nutrição de precisão que vocês também devem estar ouvindo muito falar sobre isso a nutrição de precisão ela leva em consideração não só a ciência como conhecimento em nutrição dos animais mas também tecnologias que já estão disponíveis que vai ter até outra apresentação nessa semana sobre essa utilização de NIR para análise dos ingredientes por quê? porque você conhecendo a composição dos ingredientes em tempo real você consegue ajustar as formulações e fornecer para o animal uma melhor resposta uma menor variabilidade relacionado aos fatores da nutrição então tecnologias como essa de equipamento de NIR e curvas ou predições precisas da composição desses ingredientes é muito importante isso aqui é só um exemplo de quase 47 mil amostras que foram analisadas pela Evonik em 2019 no Brasil então se você parar para pensar se você for usar a média da proteína bruta ou a média da quantidade de metionina nesse farelo de soja ou a média da quantidade de lisina olha como você em muitos momentos você vai estar sub ou superestimando essa sua formulação de ração então a diferença é muito grande e se você pegar farinha se você pegar outros ingredientes é muito maior que isso então se você quiser saber um pouco mais sobre isso a gente pode falar pode me contactar mas não vou entrar a fundo nisso que não é o objetivo da nossa apresentação mas é importante reforçar que essas tecnologias também em algum momento elas estão e vão cada vez mais abastecer esses big data e ajudar nessas análises e nessa predição do desenvolvimento desse animal indo para o próximo tópico que é produção animal de precisão eu vou falar um pouco para vocês sobre como que a Ivone que ela tem trabalhado com essa questão de uso de big data biostatísticas e algoritmos inteligentes que ajudam nesse processo de produção do animal e esses algoritmos eles vão desde algoritmos mais simples até a utilização de machine learning de deep learning para a produção animal isso depende muito como eu falei para vocês no começo de como que dados que o cliente possui então a produção animal quantidade de dados que ela é capaz de gerar quais são os dados que ela é capaz de gerar então a coleta de dados como eu já falei ela é fundamental então cada produção animal ela está em uma etapa do processo está em momentos diferentes então dentro de uma cadeia de produção avícola ou de suínos ou entre elas você tem momentos diferentes ou se você comparar o Brasil com outros países você vai encontrar também momentos diferentes então é importante que qualquer tecnologia que possa te fornecer uma resposta ela seja capaz de fornecer ao cliente a possibilidade de inserir os dados da maneira como ele possui hoje e auxiliá-lo a evoluir sempre porque evolução é inevitável mas tem empresas que podem inserir dados através de aplicativos outras já têm conectividade com equipamentos então podem utilizar essa conectividade outras empresas podem utilizar a questão do Excel lembrando que o Excel é uma ferramenta incrível mas é importante a gente ressaltar que quanto mais etapas você criar no processo de coleta de dados mais morosos pode ficar e mais lento vai ser a resposta para você tomar uma ação então tomar muito cuidado com isso e fichas técnicas por exemplo podem ser escritas mesmo à mão e podem ser digitalizadas pode ser tirada uma foto e você pode digitalizar esses dados que estão ali transformar esses dados em números então tudo isso hoje através das ferramentas que a gente possui a gente consegue adaptar os nossos sistemas a esses métodos e isso é muito importante quando você vai decidir com quem trabalhar além disso utilizar esses dados da cadeia de valor que eu já expliquei para vocês que tanto na etapa horizontal como na vertical dentro de cada uma dessas etapas é muito importante porque existem padrões tendências correlações entre esse frango aqui estou usando o exemplo do frango mas pode ser qualquer espécie entre o resultado desse animal aqui como foi criada a avó qual é a genética qual é a idade da matriz como esses ovos foram incubados e assim por diante esses fatores eles interferem influenciam a produção do animal além de todos os fatores que vão influenciar diretamente a produção no momento em que ele está sendo criado então a Evon que através da estratégia de PLF de Precidio Livestock Farming ela adquiriu a empresa Porfírio que trabalha há mais de 20 anos com a utilização de bioestatísticas para a produção de aves isso é muito importante porque a Porfírio é capaz de ajustar então esses modelos para a previsão para as predições e entregar previsões confiáveis baseado no que o cliente é capaz de fornecer então ter o conhecimento da ciência animal é muito importante saber que pergunta você quer responder ser capaz de adaptar os modelos estatísticos ao tipo de informação que o cliente é capaz na produção animal de gerar que isso vai desde uma regressão simples até uma complexo deep learning ou machine learning e essas bioestatísticas utilizar essas bioestatísticas que analisam a resposta do animal a certos parâmetros e comportamentos que vão de toda a cadeia de produção do animal isso é muito importante então você tem que compreender esses pontos fortes e fracos dos métodos estatísticos porque cada método ele vai ser melhor para uma produção dependendo do momento em que ela está selecionar quais são os modelos que são melhores para aquele desafio da produção e assim oferecer um modelo estatístico que seja robusto mas compatível com os dados que são gerados e que possa fornecer de fato predições precisas baseado nas informações claro orientar sempre quanto a coleta de informações e o que puder ser melhorado nesse processo e assim se tem um planejamento melhor uma eficiência melhor na otimização desses processos tá então o porfírio através dessa base de dados de biostatística associada a esses algoritmos de autoaprendizagem ele analisa todos os tipos de algoritmos ele conhece muito bem todos os tipos de algoritmos os possíveis tipos de algoritmos que vão desde uma regressão parcial mínimo de quadrados até uma machine learning deep learning e vão fornecer para o cliente qual que é o método adequado para a situação que ele se encontra para os dados que ele gera para a produção animal que ele possui certo então tem agricultores por exemplo que eles possuem uma quantidade de dados que não é suficiente para se fazer um machine learning ou uma tecnologia de inteligência artificial como um deep learning então o que vai acontecer nesse caso se você diz para aquele produtor se você utiliza naquela produção um sistema de machine learning você vai chegar em precisões porque você tem uma disponibilidade de dados que são limitadas esses modelos eles não vão ter dados suficientes para serem treinados para trabalhar de maneira eficiente com machine learning ou com deep learning então você tem uma caixa preta ou seja você tem respostas que você não sabe direito de onde que vieram você não consegue elucidar de fato as causas daqueles problemas que você tem então é importante você adaptar esses modelos estatísticos de acordo com a disponibilidade de dados então qual que é a melhor técnica para resolver aquele problema baseado no conhecimento de ciência qual que é a pergunta que tem que ser feita a resposta que tem que ser dada então selecionar qual que é o melhor algoritmo para aquela granja e esses resultados eles vão mostrar respostas que vão ser facilmente compreendidas porque apesar da internet da inteligência artificial a ser fantástica ela não é algo que pode ser utilizado ainda que é utilizado para todos os tipos de produção animal então você precisa ter esse conhecimento além disso os dados a variabilidade dos dados é fundamental tá e esses dados eles não são não importa se você tem muitos dados em um país em relação a outro país se você pode usar esses dados a importância é a variabilidade desses dados então você vou usar um exemplo mais prático a utilização do equipamento de NIR então você tem as curvas onde você coloca o ingrediente e você vai analisar aquele ingrediente ele vai comparar os espectros daquele ingrediente a característica daquele ingrediente com milhares de outros espectros que ele possui já no seu sistema e ele vai encontrar quais são as similaridades e vai dar a resposta de composição nutricional daquele ingrediente da mesma forma um sistema como de análise de Big Data ou de inteligência artificial ele precisa de um banco de dados que seja muito variado para que ele possa aprender com essas informações e te dar a resposta adequada então você pode ter desde um frango aqui rosa dados de peso dele coletado de maneira manual no Vietnã até dados que são coletados na Bélgica de maneira totalmente automatizada então isso é uma variabilidade que é importante se considerar para que você tenha respostas que sejam mais precisas então como se utiliza na prática isso? então esses modelos biológicos são utilizados pela Portil eles iniciaram-se com dados que vinham na linhagem dos frangos e na sequência então quando empresas passaram a fazer parte desse Big Data outros dados começaram a alimentar esse sistema de maneira exponencial e esses dados todos quando um cliente novo ele passa a ingressar esse Big Data fornecer informações para esse Big Data ele passa a utilizar essas predições essas análises elas passam a ser ajustadas para esse cliente baseado nessas informações que estão entrando então o sistema ele vai aprendendo ele vai fazendo esse ajuste fino desses dados ajuste fino ao ponto que você tem uma predição por cada lote que está sendo criado por cada aviário então os dados em tempo real daquele aviário ele gera informações que auxiliam no ajuste fino dessas predições para que você tenha alarmes em tempo real para quando um problema ele vai afetar essa predição ou você tem um planejamento e uma predição de peso do abaixo do final baseado no lote que está em curso com base em todas essas informações que são utilizadas lembra que eu falei para vocês que não existe mágica então é a mesma coisa então quanto mais parâmetros a empresa ela puder monitorar ela puder gerar informação mais preciso vai ser essa predição e menor vai ser o erro então quanto maior a frequência de dados quanto maior o número de parâmetros mais próximo daquele por exemplo do dia do abate aqui o erro ele pode ser menor que 5% dentro de uma de uma predição e ele varia de empresa para empresa então pessoal resumindo aqui como que isso funciona então na vida na prática o conhecimento em produção animal te ajuda a profundo a irmônica a gerar esses insights para gerar respostas à produção animal respostas de problemas que existem que precisam ser respondidos para cada empresa a tecnologia de Big Data ela ajuda a processar a captar a processar grandes volumes de dados do mundo todo identificar padrões tendências e criar uma variabilidade significativa esses dados eles são constantemente analisados através dessas da modelagem da biostatística esses modelos eles são constantemente testados e através desses algaritmos de autoaprendizagem eles são melhorados e possibilita o monitoramento em tempo real dos dados da produção animal da produção de aves que está em curso essa predição de como vai ser o desempenho desse animal e consequentemente o planejamento de longo prazo de como que vai ser a produção e o abate desses animais certo? Então funciona mais ou menos assim você tem vários lotes por exemplo de frango em que você tem um abate em torno de 45 dias cada lote ele vai ter uma distribuição de peso diferente então qual lote eu vou abater certo? qual é a melhor opção como eu otimizo o meu resultado baseado na minha meta de produção de proteína quando você vai abater diferentes lotes eles são baseados mais ou menos na idade você tem uma variabilidade alta os abatedores tem que se ajustar esse exemplo é válido também para outras produções de outros animais o que o perfil traz? as predições de cada lote de cada aviário elas levam o abatedor a fazer o planejamento do abate baseado na meta de produção de proteína meta de produção de carne então ele vai te dizer qual aviário tem que ser abatido um determinado dia que vai estar com determinado peso e assim você consegue fazer um planejamento uma predição de longo prazo desse abate ou alterar essa predição e o que é mais importante modelos matemáticos modelagem simples ela te gera uma resposta baseada em informações que são imputadas então você coloca vários dados e ela te gera um cenário ele te gera uma resposta a isso só que se o animal amanhã ele ficar doente ou houver qualquer problema essa predição esse dado que é gerado ali ele não é mais o mesmo então o que o porfiro faz ele está constantemente avaliando essas predições qualquer variação nesse nesse desempenho do animal ela é considerada ou não dependendo da análise do algoritmo e ele vai te dar qual é a predição do peso do animal o tempo todo atualizado em tempo real então o abate ele é o tempo todo direcionado para sempre otimizar o melhor processo pessoal então a minha apresentação ela foi isso eu me coloco à disposição quem quiser entrar em contato comigo depois tiver alguma dúvida quiser explorar um pouco melhor esse conhecimento o objetivo não era ir a fundo e explicar tecnicamente cada metodologia cada sistema mas dar para vocês uma visão geral do que a gente como empresa e eu tenho estudado e tenho visto dentro dessa nova era da produção animal de precisão então agora eu vou dar a palavra para a Maria a Maria ela vai terminar e falar desse último pilar que é o pilar de saúde animal obrigado pela atenção de todos desejo um ótimo dia para vocês obrigado Rodrigo foi excelente você deu uma aula uma aula sobre produção animal de precisão foi sensacional mesmo valeu obrigado pessoal tem várias perguntas eu vou passar no final aqui e a Maria puder carregar sua apresentação então Maria você vai naquela Cleiso por favor coloca a Maria como apresentadora aí Maria clica nesse mais para carregar a apresentação aí sua apresentação vai estar lá perfeito tá com você perfeito pessoal bom dia muito bom dia a todos inicialmente eu gostaria de agradecer ao convite feito por você Matheus em nome da Universidade Federal do Sul da Bahia para o evento de para a semana de Ciência e Tecnologia né e parabenizá-lo pela toda a organização né realmente esse é um tema que tem sido muito discutido em diversos fóruns né e sinceramente a forma como você estruturou o evento e está sendo conduzido tem assim realmente é muito muito legal muito interessante e de bastante expressividade bom pegando o gancho naquilo que o Rodrigo veio comentando aí nos últimos acho que na última hora e 20 minutos mais ou menos falando da produção animal de precisão eu queria conversar com vocês um pouquinho falar e falar com vocês sobre o pilar relacionado à saúde tá bom é sabido por todos nós que se os animais não estão saudáveis eles não vão expressar o seu máximo potencial genético em produção de carne de ovos de leite e assim por diante dentro dessa nova era da produção animal de precisão nós precisamos entender e saber e prever a saúde desses animais o mais rapidamente possível e com a maior precisão possível tá com isso eu trago até os senhores e senhoras uma discussão bastante importante que diz respeito ao uso de ferramentas de screening que vão permitir que você antecipe doenças e tome decisões mais rápidas porque como mesmo disse o Rodrigo se eu tenho uma doença que tá chegando ela vai me roubar resultado de desempenho e me roubando resultado de desempenho eu tenho aumento de custo de produção tendo aumento de custo de produção aumento do custo da carne ou inviabilização muitas vezes do processo produtivo animal então é muito importante que a gente possa se antecipar no aparecimento destas doenças bom falando em metodologias diagnósticas o que que a gente tem como tradicionalmente feito pela produção animal ah eu tenho um lote que tá doente ou animais que estão doentes eu vou até este lote ou até este indivíduo coleto amostras né normalmente é uma coleta invasiva eu preciso coletar sangue ou no caso das aves é muito comum a gente fazer a necrópsia dos animais pegar 5 6 animais fazer a necrópsia retirar órgãos amostra de órgãos retirar o intestino pra mandar pro laboratório pra que a gente tenha uma resposta diagnóstica e aí a gente tome uma decisão não vou entrar com um determinado antibiótico ou vou fazer a mudança do meu programa de anticoncidianos com base no que eu tô vendo de diagnóstico dentro do conceito de produção de precisão moderna nesta nova era isto já não se cabe mais tá é claro que isso ainda existe isso ainda existe mas a tendência é que essa forma de proceder ela deixe de existir por quê? porque eu preciso de respostas rápidas e antecipadas o quanto antes eu puder saber se a doença está chegando se está cometendo meu plantel melhor será antes que efetivamente ela apareça e roube performance então a nova nesse novo approach da nova era era de produção animal de precisão a gente tem que pensar em metodologias que permitam me dar informações sobre o meu plantel todo e não só sobre aqueles animais que eu coletei ou sobre alguns lotes que eu estou avaliando então meu plantel todo precisa ser monitorado preferencialmente de uma forma não invasiva até por questões de bem-estar animal né preferencialmente que não seja invasivo para que preventivamente eu possa fazer indicações de produtos que possam aliviar ou melhorar ou mitigar o problema que está aparecendo lembrando que hoje né nós todos o mundo todo e no Brasil essa é uma discussão que já está sendo bastante intensificada o uso de antibióticos como melhoradores de performance ele tem sido banido no mundo inteiro né a Europa já baniu desde 1996 o Brasil está em discussão a China baniu recentemente então isso é algo que tem pressionado muito a produção animal então eu preciso realmente de ferramentas que me permitam antecipar o surgimento de doenças e com isso eu possa usar tecnologias que não vão tratar o animal efetivamente mas sim vão minimizar o problema ou resolver o problema porque eu justamente consegui diagnosticar o problema numa fase muito anterior bom dito isso o que que nós temos hoje como tecnologias que permitem eu fazer esse processo de antecipação eu estou falando de soluções de fluxo integrado baseada em PCR em real time tá e que vão permitir ao produtor que ele faça o monitoramento dos seus plantéis do seu plantel ou do plantel todo e que num curto intervalo de tempo aqui nesse caso dessa ferramenta específica que é o ScreenFlox que é uma ferramenta que é a Evone que traz para o mercado em um período de seis horas então entre a coleta do material até eu ter a resposta de identificação e quantificação do patógeno eu tenho seis horas ou seja é rápido e permite que eu tome uma decisão e uma ação o mais rapidamente possível antes que os meus animais percam performance ou tenham problemas que vão impactar no seu bem-estar então essas ferramentas de screening hoje disponíveis elas são possíveis passíveis de fazer o diagnóstico e quantificação destes patógenos que os senhores veem aqui na tela então pilobacter jejuni salmonela que são patógenos extremamente importantes pensando em tóxico infecções alimentares para os humanos e crostridium perfringes tá que aqui especificamente falando do ScreenFlox é uma é uma é uma ferramenta de screening que vai permitir inclusive você quantificar o quanto de crostridium NetB e crostridium alfa produtor está presente porque eu somente identificar e quantificar crostridium perfringes de nada adianta todo animal toda ave os suínos nós humanos a gente se a gente pesquisar crostridium no nosso intestino a gente vai achar o importante é eu identificar aqueles que realmente são causadores de problemas então essa ferramenta de screening ela me permite a identificação e quantificação disso Escherichia coli a PEC né é enterotoxigênica e é mais é daqui mais ou menos um ano a gente vai também ter esse essa mesma ferramenta de screening para em média isso considerando as três espécies a cervulina máxima e tenela bom então como eu havia estava comentando com vocês é muito importante que nós tenhamos velocidade para essa para para ter essa informação para que essa informação chegue até nós e para que eu possa tomar a decisão outra coisa que é extremamente importante é que essas ferramentas de screening elas precisam ser facilmente utilizadas hoje é muito comum o pessoal coletar o campo material e aí ter que manter esse material refrigerado até chegar ao laboratório então se você puder fazer uso de uma ferramenta de screening que te permita uma coleta fácil que no caso dessa nós estamos falando da necessidade de coletar 96 amostras de fezes frescas num aviário isso para um aviário de 15 mil 25 mil aves né esse número é um número pré estatisticamente pré-determinado para que a gente possa realmente ter uma informação fidedigna eu preciso de um número mínimo de amostras a partir de um determinado tamanho de lote é importante que essas ferramentas de screening elas permitam que essa coleta seja fácil que a amostra seja uma amostra não invasiva e que eu possa condicionar essa amostra sem a necessidade de refrigerá-la porque muitas vezes os técnicos coletam isso no campo e eles não estão indo diretamente para o laboratório então eles precisam de um tempo até chegar ao laboratório então se essas ferramentas elas forem práticas em termos de uso né e não necessitando da refrigeração da amostra isso também representa uma vantagem bastante interessante e bastante importante bom considerando essa essas ferramentas após a coleta essas amostras elas precisam ser pré-tratadas né na sequência é feito todo um processo de extração do DNA extração do DNA e realmente é feito a detecção e quantificação deste DNA eu não sei se para o agora apareceu que para mim está tendo um delay talvez muito provavelmente por conta da qualidade daqui da minha internet bom então você faz depois a detecção do patógeno e o que é interessante nesse tipo de ferramenta de screening você não somente fazer a detecção que para mim não interessa saber se tem ou não tem tá pensando em produção animal de precisão em tomada de decisão eu preciso estar quantificando esses patógenos para que eu possa saber se as medidas que eu estou tolando preventivas estão sendo apropriadas ou não né muito importante também que essas ferramentas de screening contenham controles internos porque estes kits eles normalmente são bastante sensíveis eles exigem condição de refrigeração bastante apropriada de alguns componentes desses kits então é possível que na hora que você vai utilizar o kit não esteja funcionando então é muito importante você também considerar a utilização de kits de screening de PCR em tempo real que contenham um controle interno para justamente eu poder saber se o kit está em boas condições de uso e vai me dar uma resposta apropriada ou se esse kit ele perdeu a sua validade que pode ter acontecido em função do mau armazenamento durante o seu transporte bom é finalmente você vai ter a detecção do patógeno alvo né e que no caso especificamente do ScreenFlox que esta ferramenta de screening que a Ivone traz ao mercado justamente integrada a este conceito holístico de produção animal de precisão ela permite que com a mesma amostra você faça o screening não somente de um único patógeno mas eu posso fazer screening de vários patógenos eu posso fazer screening de clostrid para netb e clostrid um CPA salmonella entérica campilobacter e futuramente como eu disse anteriormente a parte também das eimérias a cervulina máxima e tenela tá não somente identificando mas também quantificando pessoal isso é um diferencial bastante importante aí vocês podem perguntar mas peraí Cida qual que é o real valor em termos práticos né como é que eu posso avaliar ou posso criticamente avaliar essas ferramentas e aplicar na prática o uso dessas ferramentas eu vou dar um exemplo para os senhores no caso da interite necrótica a interite necrótica como comentado pelo Rodrigo anteriormente é uma doença que acomete os frangos de corte e clinicamente falando para ser bem franca a gente tem muito pouco problema porque hoje o sistema de produção de aves ele tá muito controlado né hoje as empresas elas trabalham com matérias primas de qualidade com vazio sanitário apropriado com programas de anticoxidianos que são muito bem ajustados então é muito difícil você ver doença clínica clínica entretanto a doença subclínica é muito comum e essa doença subclínica você não você não consegue ver porque quando é clínico você vai no lote você vê os animais morrendo você faz a necrópsia você vê as lesões nos intestinos nos animais mas subclinicamente você não consegue ver e o que que acontece efetivamente quando eu tenho a doença subclínica que é a mais comum eu perco performance a conversão alimentar começa a piorar os custos de produção começam a aumentar e isso traz um prejuízo enorme para a indústria vírgula então como que eu posso usar essa ferramenta de screening para mitigar este tipo de problema falando especificamente da interite necrótica subclínica em questão aqui para os senhores nós fizemos um estudo bastante grande foi um período de de coleta de dois anos e meio tá e nesse período nós coletamos amostras de fezes de 139 lotes durante o período de dois anos e meio o período de coleta foi feito justamente entre 10 e 28 dias de idade desses frangos de corte porque é justamente o período que a interite necrótica é mais desafiante tá justamente por conta da coxídea que vem antecedendo ao problema e acreditem pessoal destes 139 lotes somente 10 como eu comentei com os senhores a gente confirmou a interite necrótica clínica a interite necrótica clínica doença que você tem que tratar com antibiótico mas nós conseguimos confirmar um grande número de casos subclínicos que são justamente aqueles que roubam o nosso resultado de performance através da utilização da ferramenta de screening o Screen Fox então o que que nós fizemos nesses 139 lotes a gente conseguiu constatar que 100% destes lotes avaliados a partir das fezes eles apresentaram crostridium perfinges alfa toxina produtor ok então em 100% destes lotes a gente fez esta constatação constatamos também com a utilização da ferramenta de screening que a NETB a NETB porque é um gene relacionado à produção da da toxina NETB ela foi detectada em 58 dos 139 lotes entretanto somente 29 destes 58 tiveram níveis altos significantes acima do limite de detecção da ferramenta do kit tá e foram estes 29 destes 139 que apresentaram quadros clínicos e subclínicos de interite necrótica foram justamente estes 29 e o que que a gente observou como padrão de aparecimento desta do NETB tá como eu comentei com vocês altos níveis de NETB acima do limite de detecção do kit em todas as amostras dos lotes que apresentaram interite necrótica clínica que foram só 10 e subclínica e nós conseguimos perceber três padrões muito interessantes na hora que a gente copilou estes resultados de screening destes 139 lotes o primeiro padrão que nós encontramos foi o seguinte todos os lotes que tiveram interite necrótica clínica e subclínica eles tiveram um aumento progressivo com a idade do aparecimento de cópias de GENETB por grama de fezes até que a doença apareceu então todos eles apresentaram este aumento progressivo de GENETB à medida que eles a idade foi aumentando desses lotes e esse aumento chegou o momento que ele foi maior essa taxa de cópias de GENETB foi superior a CPA e foi justamente no momento que nós vimos o surgimento da doença seja ela clínica ou subclínica e notamos também que nos lotes que foram acometidos pela doença clínica e subclínica a NETB você não teve uma redução a gente continuou avaliando os lotes à medida que eles envelheciam e não houve uma redução não houve uma redução então ela veio progrediu chegou o momento que ela passou CPA e manteve-se então isso foi um padrão que nós encontramos para todos os lotes avaliados com esta ferramenta de screening ok bom uma outra avaliação que nós fizemos e constatamos e concluímos e isso é importante ser dito porque para interite necrótica existem muitas as pessoas assumem muitas coisas muitos autores dizem que a alfa toxina que é responsável pela doença outros que é NETB mas nós nesse período de screening nós conseguimos constatar que realmente o aparecimento do NETB está altamente associado com os casos de interite necrótica clínica clínica em lotes de frangos de corte ok lembrando que nós tivemos só voltando aqui rapidamente nós tivemos vários lotes que foram negativos vejam aqui embaixo pessoal um lote de controle que foram negativos para a NETB então o surgimento de NETB à medida que eu faço essa análise das fezes nos lotes com a idade ele não não necessariamente aparece tá então é muito comum vejam os senhores 99 dos 139 lotes foram livres de NETB então não é algo também tão comum de ser encontrado mas durante esse período de screening a gente conseguiu ver através do uso da ferramenta quais foram os lotes que estavam apresentando problema né e esse problema altamente correlacionado com o surgimento ou aparecimento da NETB em termos práticos fazendo comparação entre lotes que usam antibióticos melhoradores de performance e lotes que não usam antibióticos melhoradores de performance é importante que vocês entendam que este é um tema que tem sido fortemente discutido no Brasil já existem muitas empresas de aves e suínos que não usam mais antibióticos melhoradores de performance apesar da lei brasileira permitir o uso de algumas moléculas para nós ainda é permitido mas muitas empresas já não usam porque elas exportam seus produtos existe toda uma exigência por conta dos clientes que essas empresas tem então elas já não usam e quando você não usa esses melhoradores antibióticos melhoradores de performance você tem perda de desempenho e a principal agente causal que leva a perda desse desempenho é o crostridio perfringes é a interite necrótica subclínica então até para que a gente pudesse ter uma resposta ainda mais prática sobre o uso da ferramenta nós resolvemos fazer uma comparação entre lotes usando a ferramenta de screening entre lotes com antibiótico 139 96 desculpa lotes com antibiótico e 139 lotes de frangos de corte livres de antibiótico ou seja onde o antibiótico não foi utilizado e aí a gente quis entender o seguinte qual que é seu comportamento do crostridio alfa produtor e do netbi em lotes com antibiótico e sem antibiótico e aí o que que nós constatamos vejam os olhos que interessante e em todos os lotes aqui desse lado eu tenho aqui a quantificação de CPA em lotes sem antibiótico aqui a quantificação de netbi em lotes sem antibiótico e aqui da mesma forma CPA e netbi para lotes que foram produzidos com antibiótico vejam os senhores que constatação interessante que nós conseguimos ver que lotes produzidos sem antibiótico à medida que as aves envelhecem ocorre uma redução da presença do CPA do crostridio tipo A entretanto a gente não viu esse mesmo comportamento para netbi tanto em lotes que foram produzidos com antibiótico quanto em lotes que foram produzidos sem antibiótico então a gente não viu esse comportamento de redução de aparecimento da netbi independentemente de lotes produzindo com ou sem antibiótico já os lotes que foram produzidos sem antibiótico eu vejo sim à medida que os animais envelhecem uma redução no surgimento da CPA do CPA e uma outra coisa que foi bastante interessante que nós conseguimos constatar através dessa avaliação que nós encontramos em 50% dos lotes que foram produzidos sem antibiótico em 50% deles a gente encontrou níveis de netbi acima do limite de detecção enquanto que nos lotes que foram produzidos com antibiótico a quantidade de netbi foi tão baixa que ficou abaixo do limite de detecção ou seja o antibiótico ele está controlando mesmo ele está controlando então ficou abaixo do limite de detecção enquanto que os lotes que foram produzidos sem antibiótico 50% deles eu encontrei netbi acima dos limites de detecção fazendo uma uma comparação porque aí vocês podem também dizer que essa é uma relação direta com a região de repente uma região produz melhor outra produz pior mas o que a gente viu é que na verdade a localização não vai determinar esse surgimento e sim a forma como a produção está sendo feita se com antibiótico ou sem antibiótico aqui vejam os senhores a incidência de lotes que apresentaram CPPA produzidos com antibiótico ela foi bem menor do que a incidência de número de lotes que foram produzidos sem antibiótico da mesma forma para netbi uma menor incidência de netbi em lotes produzidos com antibiótico quando comparados com lotes que foram produzidos sem antibiótico mostrando que realmente a utilização ou não do antibiótico é determinante para o surgimento deste e a presença deste patógeno e saibam senhores que os níveis médios comparando-se os lotes produzidos com e sem antibiótico no que diz respeito a CPPA e netb eles foram diferentes estatisticamente falando eles foram diferentes estatisticamente falando ou seja tudo aquilo que foi criado sem antibiótico teve níveis maiores médios maiores não somente incidência mas o nível per si encontrado e para finalizar pessoal a gente queria entender se eventualmente a região a localização poderia ser determinante neste tipo de comportamento e aí nós fizemos avaliação em quatro empresas duas empresas na China e duas empresas nos Estados Unidos para poder entender como é que seria esse comportamento e aí o que nós vimos essa empresa aqui em amarelo na China é uma empresa que usa uma grande quantidade de antibióticos esta outra empresa aqui em verde é uma empresa que usa uma quantidade moderada da mesma forma que esta empresa americana aqui em azul em vermelho uma empresa nos Estados Unidos que usa não usa antibiótico antibiótico free não usa absolutamente nada de antibiótico então o que que a gente constatou que a carga mais baixa mais baixa de cocídio de perfil de fato foi detectada nesta empresa China 1 por quê? porque eles usam um volume muito grande de antibióticos eu digo aqui em termos de incidência porque aqui vocês podem falar aqui a carga per si não aqui é o número de lotes incidência por lotes então aqui foi menor nesta empresa que usa um grande volume de antibióticos e a carga maior naturalmente foi o acometimento maior foi em lotes nesta empresa americana que faz não faz uso de antibióticos em sua produção tá e aí o que que a gente consegue concluir com este estudo a gente consegue concluir que independentemente do local se China ou se Estados Unidos eu não vou ter um comportamento que vai ser diferente porque a região onde esses animais foram produzidos foram produzidos é diferente o que vai determinar este comportamento é justamente qual que é o sistema que tá sendo aplicado eu tô usando antibiótico eu não tô usando antibiótico aí sim eu vou ter um comportamento diferente em termos práticos como é que eu posso usar uma ferramenta de screening e aplicar no dia a dia da minha operação bom eu vou acompanhar os meus lotes e vou ver se o Clostrid perfil de CPI e NetB tá aumentando ou tá diminuindo e se conforme esse aumento aconteça eu vou tomando medidas preventivas antecipadas pra que eu possa minimizar as perdas de performance então este é o real objetivo dessas ferramentas de screening e que vem justamente para o mercado para que elas possam fazer facilitar todo o trabalho antecipar todos os problemas e colaborar de uma forma bastante sinérgica com a produção animal de precisão conforme comentado anteriormente pelo Rodrigo bom posto isso pessoal eu finalizo minha apresentação me coloco à disposição para questionamentos caso eles existam e mais uma vez aproveito a oportunidade para agradecer ao professor Matheus e a Universidade do Sul Federal do Sul da Bahia muito obrigada obrigado Maria mais uma aula a gente recebeu aqui sobre sobre o ScreenFox sem dúvida foi muito muito enriquecedor o pessoal está elogiando bastante tem vários comentários Cleiton por favor se puder reduzir o slide e deixar só as imagens fica melhor Rodrigo se você puder aparecer na câmera pronto beleza eu vou passar alguns comentários aqui enquanto o pessoal começa a fazer os comentários para a Maria especificamente porque à medida que vai tendo as falas vão comentando o pessoal vai começar a trazer os questionamentos são vários cadê aqui eu acho que tem mais de uma vez a descoberta o Gênison Moreira comenta quando o Rodrigo comentou lá sobre o fogo a descoberta do fogo foi responsável pelo desenvolvimento da humanidade onde possibilitou minimizar e otimizar o tempo e o que se levava para preparar seu alimento então o tempo de sobra foi utilizado para desenvolver aprimorar e criar novas ferramentas para ser utilizada no dia a dia essa colocação do CEO diminui a importância do fogo em confronto com a inteligência artificial é uma pergunta bem interessante na verdade nada diminui a importância do fogo a gente só está aqui e tem tudo que a gente tem de fato porque houve essa descoberta assim como houveram uma série de outras descobertas que foram fundamentais mas o impacto que a inteligência artificial ela vai ter no futuro das nossas gerações é difícil até como estimar entendeu porque esse impacto ele vai ser tão grande que a gente só vai sabendo disso nos poucos porque tem tecnologias que vão ser criadas que não existem hoje ainda que vão surgir a partir da inteligência artificial claro que tudo começou lá atrás com o fogo mas a inteligência artificial eu não tenho dúvida que ela vai ter um impacto significativo e absurdo na nossa vida para o futuro então dizer o quão grande vai ser esse impacto ou não é difícil é claro que é incomparável a descoberta do fogo mas o que o senhor quis dizer é que a importância ela vai ser algo incrível para o futuro só que a gente não tem como estimar isso ainda hoje talvez a inteligência artificial pudesse ajudar a responder a essa questão com certeza em algum momento a gente não sabe se a gente vai chegar no nível exterminador do futuro lá frente verdade o Daniel Salles aqui parabeniza pela excelente palestra ele faz aqui várias perguntas o Daniel e o Gênison fizeram são os que comentaram mais então ele pergunta que já é uma realidade a inteligência artificial e Martini Lani com tomada de decisão da máquina para resolução de problemas na granja em tempo real aí eu imagino que seja aqui no Brasil né sim na verdade oi o Babai não porque ele faz duas perguntas eu passo todas e você faz acho que fica mais fácil ele até comenta que no cenário brasileiro os produtores já entendem essa nova tendência estão aplicando internet das coisas inteligência artificial ou ainda é muito difícil romper esse pensamento tradicional e ainda é completa em termos de desempenho produtivo investimento em tempos em tempos de dólar em alto é viável produtores de diferentes níveis trazer para suas propriedades essas tecnologias então vamos aqui a primeira isso já é uma realidade a tecnologia ela já existe como eu falei para vocês existem vários tipos de algoritmos né desde os mais simples até aqueles que são muito mais complexos como o deep learning a tecnologia ela existe ela é presente tem algumas empresas que oferecem essas tecnologias a questão como eu reforcei no final da apresentação é que é muito importante é que entender qual é a informação que aquela empresa ela pode gerar que momento que ela está porque não adianta nada você chegar com uma tecnologia como essa e a empresa nem sequer ela ainda consegue pesar os animais né pesa os animais uma vez a cada duas semanas então não tem como você entrar com uma tecnologia como machine learning como deep learning para aplicar para uma empresa que gera poucos dados então ela precisa ainda fazer um trabalho inicial de melhorar o processo de coleta de dados e aí eu já emendo com a outra pergunta que ele fala da questão de mudança de mindset de pensamento tradicional as empresas não precisam mudar completamente para poder trabalhar com tecnologias digitais como essa ou não precisam automatizar a empresa todas seria uma etapa que seria desejável óbvio quanto mais equipamentos funcionando e coletando informação em tempo real mais fácil você consegue evoluir para essa tecnologia mas se hoje a empresa ela consegue pesar por exemplo os animais regularmente cada dois dias uma vez por dia três vezes por semana e lançar esses dados que seja dentro do aplicativo ou de alguma daquelas formas que eu expliquei para vocês já é possível se trabalhar com isso só que existem várias maneiras diferentes de fazer isso então esse é o sistema que eu comentei que a Ivone trabalha porque a gente procura entender que momento o cliente está o que ele tem como ele pode fornecer essas informações o que ele pode melhorar às vezes por exemplo uma empresa que pesa os animais com uma frequência pequena ela pode aumentar essa frequência e essa informação ela é tão valiosa que ela vai trazer para ele uma série de outros benefícios que vão compensar esse trabalho a mais de gerar essa informação ou por exemplo uma empresa que não monitora consumo de água ela pode instalar hidrômetros dentro desses aviários ou dessas granjas e monitorar essa informação é muito importante e ela traz uma série de benefícios quanto a essas predições essas análises gerais então eu acho que não é só uma mudança de pensamento tradicional eu acho que hoje a gente está vivendo num momento em que a gente não sabe direito para que caminho vai certo tem uma série de tecnologias surgindo isso é na nossa vida pessoal também cada dia que você abre o computador você vê uma coisa nova ali que você fala e agora é isso na produção animal da mesma forma é claro que utilização de tecnologias de equipamentos vai melhorar muito isso e cada vez mais quando isso se tornar mais presente na produção animal o preço vai baixar porque a escala de produção ela melhora pega por exemplo uma tv uma tv nova que é lançada ela custa um valor muito alto no começo mas depois que ela passa a ser comercializada e aumenta a escala de produção o preço dela vai baixando a mesma coisa que não baixa é o iphone que só sobe mas todo o resto as coisas elas vão mudando então a questão a outra pergunta que você fala sobre a questão do dólar e tal é claro que o dólar impacta uma série de coisas na produção animal e não só a questão digital essas tecnologias mas quando você peça aminoácido que não é produzido aqui outros aditivos que não são produzidos aqui ou mesmo o preço do milho da soja tudo isso é impactado pela balança pela taxa de câmbio assim como a exportação de frango ou de carne do Brasil também é impactada então também se tem um benefício com essa alta do dólar através da exportação a questão de compensar o uso dessa tecnologia ou não isso depende muito do benefício que essa tecnologia vai trazer para a produção então o que ela pode trazer de benefício ela ajuda as empresas a otimizarem processos uma série de processos de padrões são identificados e a empresa pode otimizar o sistema de produção e aí ela vai ter uma redução de custos ineficiências em processos ou até problemas que ela nem sonhava que ela tinha ela vai passar a ter ciência disso outra questão é conforme você vai monitorando esses animais em tempo real você tem uma precisão maior de como está sendo o desenvolvimento dele o mesmo desse sistema como a Maria comentou de screening você consegue identificar um problema que pode vir a trazer uma perda de desempenho antes que esse problema aconteça então você consegue evitar tudo isso então tudo isso somado que traz uma melhora de resultado uma melhor redução de custo e uma série de fatores depende muito da empresa da tecnologia que ela vai adotar e a ideia é que sim que esse investimento se pague sim tá eu vou eu vou pular aqui umas perguntas que estavam para você vou perguntar para a Maria agora para fazer esse jogo aí o Daniel também ele faz uma pergunta novamente que é Maria você acredita que um ambiente de autocontrole sanitário e o uso de produtos alternativos a esses antibióticos na ração podem ser suficientes para reduzir esses patógenos Daniel obrigado pela pois não pode responder depois eu passo aqui para o professor clausten eu vou esquecer vou ter que perguntar de novo Daniel obrigado pela pergunta eu acho que é extremamente pertinente a sua pergunta por quê porque a gente as pessoas no passado a produção animal no passado ela piamente acreditava que ela podia resolver tudo de problema relacionado à produção com antibiótico não é verdade? ah o manejo está ruim então dá um antibiótico vamos fazer uma coisinha na água e na verdade essa necessidade de remover seja porque as empresas estão removendo de forma espontânea ou porque estão sendo obrigadas a está fazendo todo mundo a aprender a produzir sem antibióticos e isso implica em você tomar uma série de medidas respondendo objetivamente sua pergunta não o uso dessas tecnologias não vai resolver o problema de doença não somente o uso dessas tecnologias os açores orgânicos probióticos e probióticos na verdade é um conjunto de medidas que precisam ser tomadas é vazio sanitário apropriado é um bom programa de vacina biosseguridade uma ração feita com ingredientes de qualidade uma ração nutricionalmente adequada com a menor variação possível então não e não e não realmente esses produtos não fazem milagre até mesmo porque se a gente pensar os antibióticos eles ajudaram bastante a gente mas eles também não resolviam 100% dos problemas eles mascaravam os problemas tanto é que hoje as empresas estão investindo muito em tecnologia em ambiência principalmente em ambiência porque realmente se você não investir nesses outros pilares você não vai você não consegue resolver ou minimizar o problema com esses patógenos então é um conjunto de medidas não somente não dá para usar como muleta nenhuma ação única vai resolver todos os problemas se não naqueles gráficos que você comentou lá que existia antibiótico na ração e ainda sim aparecia níveis abaixo do kit mas ainda estavam lá uma pergunta outra aqui Maria para você tem outros para o Rodrigo eu vou ficar fazendo esse jogo aí o professor Cláudio da Federal do Sergipe prazer tê-lo aqui conosco Maria ele parabeniza pela palestra e faz uma pergunta considerando que não tem uma ferramenta de screening quando chega em um galpão como classificá-lo quanto ao desafio sanitário baixo, médio e alto é possível se fazer isso mesmo sem essa ferramenta? como eu disse inicialmente na minha apresentação nós ainda fazemos uso dos métodos tradicionais né então em avicultura o que é comum a gente fazer? a gente faz necrops você vai lá seleciona os 4, 5 animais abre os 4, 5 animais e faz uma avaliação macroscópica das lesões é claro que você vai fazer isso sem que exista uma razão para que isso seja feito mas essa é a forma que hoje a grande maioria das empresas avícolas trabalham mas isso está mudando professor isso realmente está mudando porque a gente precisa ter velocidade de resposta né e como eu disse o problema clínico eu vejo mas e aquilo que é subclínico e que me rouba performance então por isso que eu acho que dá respondendo a sua pergunta mas a tendência é a gente realmente dispôr dessas ferramentas de screening e até das ferramentas que o Rodrigo comentou né que podem identificar realmente toda vez que o animal através do som do comportamento da leitura de íris enfim quando o animal não está bem né está sendo cometido por alguma doença obrigado pela pergunta o desafio é essa questão dos antibióticos né como resolver né até para convencer os produtores né que eles ficam meio com medo de não usar o antibiótico e perder tudo e aí como é que quem paga esse prejuízo né e sabendo que o risco sanitário é muito elevado e se a gente fizer aquela comparação com a indústria de alimentos aí a gente tem uma segurança muito maior o rigor é muito grande né do ponto de vista sanitário ambiental é questão mercado mundial né como você mostrou dados dos Estados Unidos China se pegasse do Brasil não ia ser diferente não tem mais uma pergunta aqui ó para o Rodrigo cadê o Daniel o Daniel também é o Daniel sobre banco de dados esse banco de dados que você comentou precisa ser um geral um maior um global vamos dizer assim ou cada empresa cada grande já precisa ter um seu um banco de dados específico então para você para você ter um Big Data seja significativo como eu comentei que tem uma variabilidade significativa para uma empresa criar esse Big Data depende do tamanho da empresa vai demorar muito tempo então assim para que as predições que utilizam esses dados essas análises elas sejam mais precisas né e isso possa ser obtido de maneira mais rápida e eficaz o ideal é que sim que tenha um banco de dados maior não quer dizer que esse banco de dados precisa ser global entendeu mas é como se fosse assim por exemplo o exemplo que eu dei para vocês do Netflix ou da Amazon quando você entra lá a primeira coisa com o Netflix a primeira vez que você entrou ele vai te pedir o seguinte ele vai te pedir para você escolher dentre 20 filmes aqueles que você gosta você escolhe lá 20 filmes que mais ou menos você gosta a partir dali ele vai ter uma ideia de quem é você cada vez que você acessa que você entra com mais informações que você faz mais pesquisas ele vai pegando a sua informação com mais milhões bilhões de outras informações e ele vai comparando esses perfis ele vai fazendo análise ele vai predizendo o que você pode gostar então ou seja se eu tivesse até ele criar uma análise específica para mim com base só nas vezes que eu entro no Netflix e que eu acesso aquela informação quanto tempo isso demoraria e quão preciso seria então toda a informação esse banco de dados é utilizado para identificar esses padrões a mesma coisa funciona com o bem-vindato para agricultura ou para qualquer eu falo muito da agricultura porque na verdade os sistemas que a Ivone tem agora eles são para aves a gente está trabalhando em outras ferramentas mas por exemplo como eu mostrei lá você parte de um big data então quando você começa a trabalhar com isso criar essas predições se a empresa tiver um histórico de dados dos últimos 2, 3 anos essas informações elas podem ser utilizadas mas como eu falei para vocês isso gera um rumo mas o que já passou passou então assim não quer dizer que todos os próximos lotes eles vão ter exatamente a mesma resposta que tiveram no passado mas essas informações elas são utilizadas junto com esse banco de dados e conforme a empresa vai criando dados em tempo real esses dados eles vão fazendo esse ajuste fino nesses modelos nessas predições e você acaba chegando a um ponto em que você tem predições por aviário então cada aviário com o lote que está sendo criado ali ele usa essas análises todas esses dados todos mais os dados em tempo real que está sendo lançado todos os dias ali para fazer as próprias predições dele o próximo lote vai ser uma predição ajustada para aquele próximo lote e assim por diante então é uma combinação de tudo isso perfeito perfeito tem uma pergunta aqui do cadê do Gênison acho que a Maria deve ter caído aí esses meios de produção informação em coleta de dados se tem alguma data estimada para estar implementada em todos os sistemas em métodos em todas as indústrias acho que é uma coisa complicada responder um pouco é que assim depende de muita coisa depende de muitos fatores depende se você parar para pensar eu acho que no último ano desde que eu comecei a trabalhar com isso faz um ano eu estou vendo muita coisa acontecer muito rápido e eu acho que é meio exponencial quanto mais empresas vão utilizando e vão entendendo a importância de trabalhar com esses dados e essas ferramentas outras empresas começam também a seguir então quando você analisa aquela curva de adoção de nova tecnologia você tem ali os inovadores os early adopters late adopters e os lagart que são os últimos que adotam então para qualquer tecnologia é assim quando você pensa para pensar nas tecnologias digitais por exemplo você tem sempre algumas pessoas que são inovadoras que querem ser os primeiros que querem começar com aquilo que estão abertas a isso e aí você tem aquelas outras que tipo eles querem começar mas eles primeiro querem ver quem está começando eles vão mais devagar e até por final você tem a grande maioria que segue as referências e você tem por último como você tem a questão eu dei o exemplo do Uber dei o exemplo do WhatsApp mas tem também uma série de outros exemplos como Motorola como a Kodak são empresas que elas não quiseram se adaptar eles esperaram todo mundo mudar e falaram não eu vou defender essa minha posição nada vai mudar tudo mudou o que aconteceu desapareceram deixaram de ser significativas no mercado digamos assim então eu acho que a tecnologia para a produção animal de maneira geral ela segue a mesma coisa então você é um processo de adoção é importante só estar aberto porque de certa forma as coisas estão mudando e vão continuar mudando e é importante se você quer ser competitivo estar aberto a isso essa é a minha opinião perfeito o Gênison aqui comenta excelente esclareceu muito de como é importante a qualidade dos produtos que consumimos para a nossa saúde e diversos outros pontos que podem ser considerados essenciais para conhecimento de todos acho que isso resume tem outros comentários que falando de forma muito clara nas duas apresentações a Maria por alguma coisa deve ter saído aí da sala deve ter perdido conexão mas no geral o que a gente percebe é que o consumidor final o consumidor final talvez ainda não esteja percebendo ainda a cadeia que existe por trás daquela bandeja de peito de frango aquela coxinha de frango aquela coxinha que ele come lá no lanche da universidade que tem lá um pouquinho de frango uma cadeia envolvida por trás disso e que esse produto é muito seguro inclusive e que todas essas ferramentas ajudam não só para o produtor pensar no lucro mas para investir de volta nessa cadeia importante e ainda para aumentar a segurança desse produto a segurança nutricional a segurança sanitária é isso o grande foco e essa busca para reduzir antibióticos é isso é o grande detalhe às vezes a gente tem uma produção por exemplo uma produção sem nenhum cuidado e imagina se é mais saudável e esse é o grande erro porque não tem cuidado nenhum e essa falta de cuidado a gente está consumindo muitos riscos muitos problemas sanitários então essa discussão a gente precisa sempre quebrar esses mitos e trazer informação real para o consumidor final então eu queria Rodrigo que de alguma forma você desse para abordar isso para a gente fechar eu agradeço a sua presença agradeço a da Maria que infelizmente acabou caindo mas eu converso depois a gente conversa pessoalmente espero ela voltou aí agora então agradeço muito a presença a participação de vocês sem dúvida engrandeceu muito o evento se desse para comentar um pouco também sobre aquele programa da Ivone que a gente conversou um pouco sobre o programa da universidade se der para listar um pouco comentar citar como a gente faz para acessar para ter algumas oportunidades sobre isso na verdade a Maria está mais envolvida com isso mas enquanto ela não entra eu comento primeiro eu queria sobre o seu primeiro comentário dizer que a questão da transparência e o acesso à informação faz muito consumidor final ele tenha cada vez mais poder sobre para dizer o que ele quer e o que ele não quer e uma vez que ele tem acesso às informações do produto ele vai poder olhar aquele produto e dizer olha não atende aos meus valores não atende o que é importante para mim então seja o preço a qualidade o que for e ele vai poder dizer olha essa marca está associada com os valores que são importantes para mim então o consumidor antes você tinha os quatro P's do marketing agora você tem os quatro C's que é o consumidor em primeiro lugar então esse é um ponto que eu acho que todas as empresas têm que se atentar cada vez mais a experiência do consumidor é importante a experiência é compartilhada hoje as pessoas falam do que elas gostam e falam muito mais do que elas não gostam e sobre o programa de universidades agora que a Maria voltou Maria Matheus pediu para comentar um pouco sobre o programa de universidades está no mudo agora não agora sim desculpa cai deu uma deu uma deu uma barrigada internet por aqui então Matheus o programa de universidades que a Ivone tem é um programa através do qual nós ele é assim os detalhes podem ser discutidos caso a caso e a gente pode estar formatando dependendo da sua necessidade mas a priori nós faríamos um curso de mais ou menos quatro horas totalmente totalmente voltado a parte de nutrição tá com uma ênfase sobre fontes de metionina tá redução de proteína bruta variabilidade nutricional entre outros temas então são quatro horas a gente faz tanto com foco em aves como para suínos ou a gente pode até combinar de estar fazendo para as duas espécies no mesmo dia ou em dias diferentes enfim são detalhes que podem ser acertados posteriormente e na verdade a gente já tem feito com várias universidades e o nosso programa acaba fazendo parte de vários programas de pós-graduação até mesmo de graduação das universidades eu não sei se seria essa sua dúvida não não só para comentar as oportunidades né que os alunos que estão aqui assistindo e até comentei aqui por exemplo a gente está tendo agora no curso de engenharia agrícola e ambiental a disciplina produção animal e precisão então essa essa palestra com certeza os alunos estão assistindo então é é onde eles vão atuar né na automação é uma área de engenharia agrícola automação sistemas Big Data análise lá de dados então é uma uma área que agrega muito né por isso que essa palestra tanto engrandece o evento mas engrandece também a graduação aumenta o potencial para os alunos né para onde eu vou para a vida sempre tem aquela dúvida toda isso é fundamental para que eles percebam que existe vários caminhos possíveis basta no tempo também né porque para entrar nesse sistema hoje de produção animal a produção animal está de precisão então as informações são muito precisas e a gente precisa de profissionais cada vez atentos a essa a essa questão também né só que é muito legal Matheus porque como é algo extremamente novo e então assim demanda muito de profissionais vai demandar muito profissionais especializados nessa área entendeu então uma oportunidade muito interessante para quem de fato está estudando né quem está trabalhando com isso olhar para essa demanda que vai existir que já existe vai existir cada vez mais então esse é um ponto importante sobre o programa de universidade só finalizando é se eu vejo qualquer demanda também da universidade por outro tema que esteja relacionado com isso como trabalho como saúde como essa área de produção de precisão a gente pode também estar falando com vocês ou vocês têm nossos e-mails quem quiser entrar em contato quiser conversar com a gente a gente está à disposição Perfeito pessoal muito obrigado mais uma vez eu falo agora com a Maria aqui na sala agradeço muito sua participação duas aulas eu que agradeço o convite duas aulas perfeitas hoje que com certeza eu vou assistir várias vezes esse vídeo aqui da pause anotar com calma porque são informações que levam modificam uma coisa muito disruptiva para alguns mas já é um cenário que a gente já vê muito isso então eu agradeço mais uma vez caso vocês queiram fazer suas últimas falas fiquem à vontade muito obrigado a Universidade Federal Sul da Bahia só tem a agradecer vocês aí obrigado obrigado pessoal eu tenho que agradecer de novo pela oportunidade que isso seja um exemplo para outras universidades porque eu acho que é uma iniciativa fantástica eu acho que tem que continuar fazendo isso exatamente faço das palavras do Rodrigo as minhas Matheus agradeço mais uma vez o convite a iniciativa o evento e nós da Ivone que estamos de portas abertas para vocês para vocês precisarem que a gente module e ajude em algum tema específico como o Rodrigo disse mais correlacionado a nossa linha de negócios a gente está e claro se a gente não conseguir ajudar a gente pode indicar que possa ajudar nós estamos completamente disponíveis muito obrigado pessoal perfeito perfeito pessoal agradeço não vou já estou tomando muito tempo de vocês não vou querer mais ocupar não agradeço boa semana para todos e fiquem com Deus salve e paz para todo mundo obrigado amém obrigada tchau 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 tchau